Ai, dá um fora daqui, seu pobretão! Credo, olha só esse pet xexelento! Ai, quem tem um pet desse hoje em dia? A nova moda é ursinhos carinhosos, meu querido! Ah, então tá bom, então. Então eu vou embora. Sai fora, menina chata, credo! Baza, baza! Meu Deus do céu! Ó, vê se pode um negócio desse! Salve, rapaziadinha! Fidelão na área! E eu já descobri uma interesseira aqui dentro do PK-XD, é isso mesmo! Uma interesseira de pets, ursinhos carinhosos. E vocês já sabem, quando tem interesseira, nós fazemos trollagem, galera! É isso mesmo! Bom, pessoal, vocês viram que ela me tratou muito mal, porque ela pensava que eu não tinha ursinhos carinhosos. E pensava também que eu não tinha dinheiro pra comprar os ursinhos. É isso mesmo, galera! Então agora eu vou chegar lá e vou mostrar que eu tenho ursinho. E, pessoal, você também pode ter. Você quer ter ursinho carinhoso também? Ursinho bem fofinho? Então me siga lá no Instagram, arroba.fidelis.xd, porque eu vou soltar três códigos de pet pod. Olha só! Cada código dá cinco pet pods de ursinhos carinhosos! Isso é incrível! Então já corre lá e me segue, arroba.fidelis.xd, tá bom? Vamos lá trollar essa interesseira, galera! Meu Deus do céu, vamos lá! Nossa, eu queria tanto ursinho carinhoso! Brincadeira, eu já tenho já! Calma, você disse que tem? Claro, eu tenho todos! Nossa, até o roxo! Até o roxo, até o amarelo, até o rosa, até o verde, até o arco-íris! O arco-íris é o meu preferido! É a minha cor mais favorita de todas! Ah, é verdade! Olha só o seu cabelo e a sua camiseta! Caraca, muito legal! É, você quer ser meu amigo? Ah, claro, por que não? Claro que eu quero, sim! Ai, que bom então, amigo! Vamos fazer alguma coisa! É, vamos, tá? Deixa eu pegar o meu petzinho, né? Aqui, ó! É, pega ele aí! Eu vou pegar qual? O amarelo, o roxo, o verde, o azul, o rosa, o arco-íris... Ah, o colorido, o colorido! Ah, o colorido? Você quer o colorido? É, o mais bonito de todos! Todos são lindos! Olha como ele é grande! É, porque tá no nível máximo! E não só isso, tá fusão também! Ou seja, eu posso montar em cima dele! Meu Deus! Olha o tamanho desse ursinho! Que coisa mais fofa! Nunca vi um negócio tão bonito! É, realmente, ele é muito fofo mesmo! Muito fofo mesmo! Agora pega o seu! O meu? É, pega o seu! É que ele tá dormindo! O seu tá dormindo? Tá dormindo lá na minha casa! Ahn... Tá legal! E você não tem nenhum outro aí, não? Ahn... Não, eu só tenho... É igual o seu! Ahn... Ah, então pega ele aí! É o que tá dormindo? É, ele tá dormindo muito! Nossa, o seu não dorme nunca? Ahn... Dorme, mas ele dorme pouco! E outra, ele só fica perto de mim! Eu não sabia que pet ficava longe não, viu? Ahn... Eles são muito independentes! Por causa dessa atualização, sabe? Eles ficam pra lá e pra cá! Dormindo, acordando, passeando... Essas coisas! Ahn... Entendi! Então tá bom! É... O que você quer fazer? Ahn... Eu quero fazer qualquer coisa! Desde que seja com você e seu ursinho! Ahn... Tá bom! É... Só não fica muito perto, assim... Porque... É... Tem um petzinho aí que ele é meio bravo, você tá sabendo? Sério? Qual? É sério? Onde? Eu tô sabendo aí que tem um petzinho que ele é muito nervoso... E aí ele tem ciúmes dessa arco-íris aqui, ó! Nossa! Mas ciúmes por quê? São todos fofos! Ahn... E eu também não sei! Não faço a mínima, hein? Toma cuidado! Ai, que medo! Ai, com certeza! Vou ficar com medo desse jeito! É, pois é! Então bora! Vamos fazer alguma coisa! Ahn... Tá! Mas eu ia pedir só pra você esperar um pouquinho... Que eu vou lá em casa rapidinho e já volto, tá bom? Ah, tá bom então! Se o seu ursinho estiver precisando de alguma coisa... Você precisa cuidar dele mesmo, é? É, verdade! Ele tá pedindo água! Eu preciso correr pra lá, tá bom? Tá bom! Eu vou te esperar aqui, meu querido! Tá, já volto! Hahaha! Olha só, galera! Ela tá ali em cima mandando rostinho de coraçãozinho! Meu Deus do céu, pessoal! Vamos lá! Essa trollagem já começou dando muito certo, porque ela já viu o meu pet e agora ela já tá caidinha por mim, só porque viu esse pet aqui, galera! Meu Deus do céu! Então eu vou fazer uma super trollagem com ela, é isso mesmo! Ela chegou perto do União Coração! E sabe quem não gosta disso? O Zangadinho! É isso mesmo, galera! Haha! Eu vou pegar aqui o Zangadinho e vou fazer uma super trollagem com ela, olha só! Eu vou ficar invisível agora, galera! É isso mesmo, olha aqui! Hide Player e esconder nomes! Perfeito! Agora eu já estou invisível e estou apenas de Zangadinho, galera! Que na verdade é um Zangadão, né? Hehe! Então eu vou chegar lá e trollar ela demais, pessoal! Vamos lá, vamos lá! Ela tá lá em cima! Já vou chegar com tudo! União do coração! União do coração! Cadê você, União do coração? Oi, com licença! Por acaso você tá procurando um ursinho? Eu tô procurando uma ursinha! União do coração! União do coração? Eu não conheço essa! É, União do coração! É aquela que é arco-íris, todinha de arco-íris! Ah, tá! Aquela colorida! Eu vi, eu vi! Você viu? Você viu ela por onde? Pra onde ela foi? Ela desceu aqui essa rampa assim, descendo assim, andando! Foi correndo pra lá? Ela e o meu melhor amigo foram pra lá! É, o seu melhor amigo está com ela? Sim, meu melhor amigo! Ele é muito lindo, tem o cabelo branco, muito rico e tem todos os ursinhos carinhosos! Eu não acredito que ele está com a minha ursinha do coração! Eu tô muito bravo! Muito bravo mesmo! Ai, meu Deus! Você tá bravo? Extremamente bravo! Ah, não! Não, não fica calmo! Fica calmo! Não fica bravo não! Você é tão fofo! Ai, meu Deus! É verdade! Obrigado! É... Você também é bem fofa! E você me lembra a união do coração, já que você tá toda de arco-íris! Ah, eu sou mesmo muito linda igual ela! Verdade! É verdade! Você é tão linda quanto ela! Eu acho que nós podemos ser um casal! Eu ser um casal com um ursinho fofo desses? Nossa, as minhas amigas iam morrer de inveja, com certeza! Ah, então beleza! Já que ela quer fazer ciúmes comigo com esse seu amigo, eu vou fazer ciúmes com ela também com você! Prontinho! Agora nós somos um casal! Ai, somos! Somos o casal mais lindo de todo jogo! A gente poderia, quem sabe, tomar um sorvete! Ai, vamos sim! Eu pago! É, quer dizer... Deixa eu ver se eu tenho dinheiro, né? Peraí! Tenho, tenho! Você tem dinheiro pra comprar um sorvete? É, mas é só um pra cada, tá? Ah, tudo bem! Não tem problema não! Então, é... É, compra um sorvete ali pra mim! Eu sou tão grande que eu acho que eu não consigo sentar nessa cadeira aqui, não! Ah, eu vou pegar um sorvete azul pra você! Que você é azul! Aqui, ó! Toma seu sorvetinho! Fofo! Muito obrigado! Me dá aqui o sorvetinho, beleza! Agora o meu, deixa eu ver! Nham, 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 muito gostoso! Ai, uma delícia! O que mais a gente pode fazer, amor? É, quer saber de uma coisa? Tudo acabado! Está tudo acabado entre nós! É, tudo acabado! Como assim tudo acabado? É isso mesmo! Não, porque não pode terminar comigo! Eu não quero mais! Acabou o nosso amor! Muito obrigado! Tchau, tchau! Eu tô indo embora! Volta aqui! Não, foi bom enquanto durou muito tempo que a gente ficou junto! Muito obrigado, viu? Tchau! Até nunca mais! Tchau! Ai, não acredito! Pessoal, deu certo! Eu consegui quebrar o coração da interesseira! Meu Deus do céu! Ela queria fazer um casal com o ursão aqui zangado, galera! Mas aí, eu consegui dar o troco nela! É isso mesmo! Eu fiz ela pagar por tudo que ela fez com as pessoas que não tinham ursinhos carinhosos! Haha! E se você gostou dessa trollagem, não se esqueçam de deixar bastante gostei e se inscrever no canal! Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau.